O workshop entre o licenciamento ambiental e a posição da marca de território O que é muito desconfortável foi manifestações da conselheira Tereza Penteado que faz um panorama de catástrofe como se todos os técnicos de licenciamento ambiental fossem desinformados, incompetentes e até corruptos em algum momento Eu me sinto ultrajada Eu me sinto também como conselheira Por favor, Tereza Então depois eu quero falar Com esse panorama de catástrofe colocado individualmente pela conselheira Então eu só queria fazer essa nota de refúgio e gostaria que ele nos dá a senhá Outra questão é a seguinte Eu sinto, principalmente da conselheira Tereza uma falta de informação É natural, um conselheiro do modelo não precisa ter nenhum tipo de informação Cabe a nós, do poder público, traduzir o que a gente escreve no parecer A gente sempre se coloca à disposição Junto à comissão de análise do futuro Agora, junto ao Tereza, viemos aqui, não colocamos nenhuma reunião do problema Justamente para poder esclarecer as dúvidas que são colocadas Que é pertinente E sofrer as críticas E quando as críticas A gente entende que é construtiva e tem um grande ponto que é somente do processo A gente finaliza Quantos itens do problema que foi inserido na nossa legislação de licenciamento ambiental E números Faz parte do processo que está em construção Bom, em relação a esse assunto Eu gostaria de esclarecer que existem dois procedimentos Quando a gente verifica um dano ambiental dentro do processo de licenciamento Que é o caso Um, uma espécie arbólica ou suprimida Sem pré-cadorização ambiental O licenciamento ambiental vai correr porque a compensação ambiental tem que ser dada Ah, o Estado está posto O interessado cometer um dano ambiental O que acontece é que vai ter que ser emitido uma transmissão Vai ter que ser emitido um pensado No minimamente o pensado tem que compensar aquilo que ele suprimiu Em paralelo a isso É acionado a fiscalização ambiental E aí a gente pode me dizer que é ambiental É acionado a fiscalização ambiental E a fiscalização ambiental Toma todas as medidas de poder de polícia Quais são? A tripla responsabilidade ambiental Ela não vai advertir porque não é o caso Ela vai mudar diretamente Se for o caso Verifica-se eventual empalho Há um termo de ajustamento de conduta Há necessidade de compensar As compensações são severas No termo de ajustamento de conduta E se verifica até nesse aperfeiçoamento do decreto Uma ponte do Ministério Público Para a gente poder notificar o Ministério Público E a gente poder notificar o Ministério Público Então há um trabalho da Secretaria De não ser apenas licenciador Mas quando ela se depara com um dano ambiental Que é o caso posto A Secretaria aciona os mecanismos relacionados à fiscalização Por isso que é a integração entre fiscalização e licenciamento É importantíssimo Então eu gostaria de esclarecer Que o licenciamento não é uma chancela ambiental Que a Secretaria vai tomar as medidas produtivas Todas, todas relacionadas A tripla responsabilidade ambiental No dano causado Não sei se eu estou sendo clara Se vocês esperam alguma dúvida a mais Eu posso esclarecer Não, a doutora foi claríssima Eu até fiz essa pergunta Eu até sugeri a...